Música Que Estado, que democracia foi essa que baniu do país um dos seus maiores expoentes na área de educação? Que democracia, que Estado foi esse que tentou impedir a aplicação de um dos mais eficientes e interessantes métodos de alfabetização e ensino já aplicados em vários países de todo o mundo? Que Estado, que democracia foi essa que perseguiu tanto um brasileiro ciente e orgulhoso das suas origens, o pernambucano Paulo Freire? Não é possível não saber escrever, o que é possível é não comandar um certo estilo de escrever, o que é possível não é não escrever, é não saber jogar, por exemplo, com a imaginação. Educador, Paulo Freire é responsável pela criação de um método revolucionário de alfabetização que foi adotado pelo governo brasileiro em janeiro de 1964, mas que em abril do mesmo ano foi radicalmente abolido. Um método que somente agora sai da clandestinidade e começa a ser adotado oficialmente em alguns lugares no Brasil. Para mim, uma das coisas, uma das falhas da educação, não apenas brasileira, mas da educação, é que parece às escolas que a tarefa fundamental da professora e do professor é agarrar a inteligência do conteúdo, ou do objeto, em linguagem técnica, eu diria agora, do objeto cognoscível, quer dizer, do objeto que pode ser conhecido, a tarefa da professora seria agarrando a inteligência do objeto, depositar a inteligência do objeto no sujeito passivo, ou no objeto passivo que é o educando. Para mim, não. Para mim, uma das tarefas fundamentais da professora e do professor é trabalhar a inteligência do objeto, mas, sobretudo, trabalhar a capacidade do educando para criar, produzir também a inteligência do objeto. Os anos 60 são enriquecidos por essa contribuição que o Paulo Freire dá, que vem desde o Congresso Nacional de Educação de Adultos, de 1958, quando o Paulo defende uma tese neste Congresso e explicita a sua vocação da educação com e não a educação para. Agora, há uma grande distinção nisso. Na educação com, o educando é sujeito da sua educação, ele não é objeto manipulável. Ora, se a educação é a educação com, se o educando é sujeito dos processos da sua educação, então, aí, vai começar a interferir neste processo das ideias de Paulo Freire, alguma coisa muito importante, que é o que se conheceu mais amplamente chamado de conscientização. Pelo método Paulo Freire, Ivo nunca viu a uva, porque, na verdade, no Brasil, até hoje, muito poucos Ivos viram qualquer sinal de uva. Para ele, seria mais fácil dizer que José pegou a enxada, que Maria lavou a roupa, que João não conhece nenhum Ivo, muito menos sabe qual o sabor de uma uva. O método Paulo Freire, de alfabetização, recorre à utilização da realidade, do dia a dia das pessoas, usando materiais e temas extraídos do cotidiano dos alfabetizantos. Tem aquela história de como deu o estado de Vieira na cabeça dele em relação a associar a imagem à alfabetização. Conta-se que ele, numa tarde de domingo, andava de bonde com o filho no colo, o filho de dois anos de idade, Quando o menino olhou para um outdoor, um cartaz, estava lá uma propaganda de Nescau. Parece que é Nescau, um desses todos da vida aí. E o menino leu. O menino, sem ser alfabetizado, olhou para aquele cartaz e leu. Leu a palavra do produto que estava anunciado. Isso aí teria despertado o pau para o fato de associar a palavra à imagem para, com isto, acelerar também o processo de alfabetização. Após o golpe de 64, Paulo Freire exilou-se no Chile e viajou por diversos países divulgando seu trabalho. Realizou conferências e cursos em diversas universidades nos Estados Unidos e na Europa. De volta ao país vai para o Unicamp e em 1989 assumiu a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo na gestão anterior. O leitor que não produz ao longo de sua leitura a compreensão, uma certa compreensão do texto, não leia. Passeia em cima das palavras. Isso é um fim de semana de paquetá. Não é a produção. Nesse sentido é que você só lê quando você se prepara para reescrever o livro. Nesse sentido é que não é possível a dicotomia de escrever e ler, nem escrever. Por exemplo, eu às vezes fico, eu entendo, mas fico cada dia mais espantado com a nossa fraqueza pedagógica. Quando um aluno na minha ou um aluno meu de pós-graduação chega junto de mim e na maior cordialidade e abertura te diz, Paulo, sorrindo, um sorriso de quem sofre até, Paulo, Paulo, Tu não sabes. O meu grande problema é que eu não sei escrever. Um de meus sonhos é que daqui a alguns anos, nenhuma pessoa que possa mais dizer isso tem passado por hoje. Não é possível não saber escrever. O meu grande problema é que eu não sei escrever. O meu grande problema é que eu não sei escrever.